Agora você não vai ter mais desculpa de agradar seu amor, não. Não tem amor, agrada você mesmo e a sua família, porque nós vamos fazer um macarrão de abobrinha que você vai ficar assim encantada. Deixa eu te contar. O que tá na água aqui é os tomatinhos, que vai ser o nosso molho, e a nossa abóbora. O que tem de diferença nessa água é que eu coloquei vinagre e um pouquinho de bicarbonato pra matar todos os micróbios. A gente sempre faz isso aqui em casa, porque eu gosto. Então é o seguinte, aqui estão minhas duas abobrinhas. Comadre, o seguinte, eu não tinha essa maquininha aqui não, tá? Eu consegui essa maquininha agora. E caso você não tenha, dá pra fazer de diversas formas, inclusive com um cortador manual. Então não se acanhe não. Mas essa maquininha aqui a gente comprou por um bagatela, e você encontra em qualquer loja de bagatela. E aí é o seguinte, ó. Volta aqui, ó. Coloquei aqui, centralizei, apertei direitinho, seguro no cabo. E olha só que interessante, comadre. Só ir rodando, ó. É super fácil, tá? Essa maquininha aqui, ela me ajuda muito no meu macarrão de abobrinha. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção. Se ainda você não curtiu esse vídeo, curtir, comentar, porque isso é muito importante pra nós, tá? Lembrando que nós temos vídeo todos os dias, de segunda a segunda. E eu sou Joana Maria, que mora aqui na Islândia e sou casada com um islandês. E olha que interessante, como já vem tudo cortadinho, bonitinho. Maravilhoso, não? E ó, olha só. Tá vendo? Na panela que estamos já pré-aquecida, daí o seguinte, comadre. Eu vou colocar, vou adicionar um pouquinho de banha de porco. Porque a banha de porco entra aqui e que nós vamos fazer isso aqui, ó. Só um pouco. Nós já vamos, é, colocar o nosso bacon, tá? Então vamos ter o bacon assim, né? Lembrando que o bacon é low carb, certo, comadre? Agora vamos refogar esse bacon direitinho aqui, ó. Comadre, chegou nesse ponto aqui que nós vamos fazer. Vamos, ó, separar o nosso bacon. Já colocar aqui no cantinho. Então, percebeu que não deixei juntar muito, muita banha? Pois é, comadre. Porque a gente vai usando de pouquinho em pouquinho banha assim, tá? E agora, menina, nessa mesma panela que foi frita, frito. Estou te falando que é fácil, vamos colocar alho, tá? São vários dentes de alho, você coloca à vontade. Porque toda vez que eu faço as minhas receitas, vem alguém que fala, ah, eu gosto ou eu não gosto de alho. Então, pronto. Você coloca a quantidade que você quer. E aqui também tem uma cebola inteira. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou murchar esses dois aqui, tá? Porque é muito importante que eles estejam murchinhos direitinhos. Cebola, cebola e alho douradinhos. Aí eu vou acrescentar agora os tomates aqui, tá, comadre. É muito importante que os tomatinhos sejam bem lavados, certo? E agora, vamos colocar o nosso tempero e você decide aí qual você quer. Sal a gosto, pimenta a gosto, pimenta do reino, pimenta do reino a gosto. O adocicado vai vir pelo erva-doce em pó. Salsinha em pó também, comadre. Essa é a base do nosso tempero, vamos dar aquela mexida. Comadre, é fogo baixo e rapidinho tudo vai chegando ao ponto que nós gostamos. Olha só que ficou maravilhoso, certo? Daí, ó, eu já vou adicionar. Comadre, o nosso acompanhamento vai ser isso aqui, ó. Aspargo, só que de vez eu fritá-lo, ou de vez eu refogá-lo junto com o tomate inteiro, e eu vou cortá-lo pra deixar uns pedacinhos aqui. Lembrando que o aspargo... Bom, vem comigo pro fogão agora, que aí nós vamos fazer juntinhas. Os nossos aspargos aqui, sabe? E aí, o que nós vamos fazer agora? Já vamos cobrir novamente, tá? Comadre, olha como vai ficando maravilhoso. Olha isso. E você vai perguntar, Joaninha, eu tô cozinhando o fogo médio, tá, comadre? Não quero aquele fogo portão, não. Tá, pensa nisso. Adicionando os bacon. E agora, menino, o que nós vamos fazer? Já vamos colocar as nossas abobrinhas aqui. E aí, menina? Eu sou fiquiante ou nada saudável pra nós todos. Comadre, pra finalizar, nós temos aqui manjericão, cebolinha verde e coenço. Tudo junto aqui. Por que que tá congelado? Porque eu não tenho fresco agora, nesse momento. Mas nós vamos ter, sim, o nosso macarrãozinho lindo. E agora é o seguinte, comadre. É só preparar um prato lindo, maravilhoso, super gostoso e servir à vontade. Não temos queijo, porque a gente não come queijo, nada derivado. Quer dizer, eu adoro queijo. Não tô podendo comer queijo no momento. Mas, mulher, a gente faz, sim, um prato maravilhoso. Caso você queira colocar queijo, você pode adicionar seu queijo. Tanto parmesão, como o mozzarella, enfim. Se fizer, tira uma foto, me marca, porque eu tô lá no Instagram esperando a sua marcação. Lembrando que é vídeo todos os dias, tá? Um beijo grande e até amanhã. Fui! Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glória Pois é Pois é O tempo de Deus não tem razão